Vamos nessa! Agora tá mais raso, a maré baixou. Acho que dá pra ir sim. Só passar essas piadas aqui que é foda. Ai, vó, fica de conta aí. Mamãe, fica ali com ele, mamãe. A maré baixou. Vai, a maré. Tá vendo? Ai, peraí que a garota está nova. E você vai puxar meu pai sozinha aqui. Bora ou não vai? Volta! Só não segura em mim porque eu não sei nadar, já falei. Não precisa nadar, tu vai ficar na ponta do pé. Ai, meu Deus! Tu não lembra da última vez da praia, não? Quanto mais? Fixa, calada. Não tem que ir. 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 Não tem que ir acostumar com a terceira. É porque eu tô gelada. Não! De vez em quando você me arrumou e falou que eu fui. Pode. Calma aí agora. Ai, meu Deus! É geladinha! Tá gelada, meu Deus! Já é, eu vou dar ré. Já é, eu vou dar ré. Tá gelada, Vinicius! Olá! Vou dar ré agora! Não, vem! E aí, e aí? Vem? É, quase na metade. Pode ir? Pode ir? Bora, Manoel, dá a mão. Qualquer coisa eu tô... Bora! Fica aqui perto da gente. Você se joga no Vinicius! Segura aqui no... Meu dedo, Manoel! O que que eu fiz com o teu dedo? O jogo alto. A gente vai apontar ela pela corda? Vamos botar pela corda. Ah, tá bem mais raso, irmão. Caraca! Caraca! Deixa... Salva o cara aí, Manoel! Coitado! Dá o braço pra ele! Dá o braço pra ele! Não, bota, bota, bota! Ele falou que você... Fica aqui do lado. É o Bahia. Fica do lado. Vai afogar, não? Não. Eu tô aqui com esse cabelo. São asボasias pra cima. Liste, tu e te ali. Eu tô aqui com a cabeça de cima. Ainda que eu tô aqui também. Eu tô aqui com a cabeça de cima. Em outra parte de cima. Eu tô aqui com o cabelo, hein? Ah, já tô raso de novo. Ah, afundou de novo. Ah, afundou de novo. Não dá pra dar ou não? Não dá pra dar ou não? Não tá soltando não, eu já tô segurando Quer dizer que a tia vai te soltar? A tia tá segurando Ai, era pra ter que tomar cerveja Pô, eu vou voltar lá pra pegar Aqui ele tá raso já Olha Tá raso já É porque o Gabriel tava segurando Então, a gente tá feliz A gente tá morrendo de cerveja, não? Olha aqui Olha aqui Vambor! Vambor! Abre Então, vai ser nada Alguém tem essa coisa aí Aqui tem essa coisa ali Valeu meu Eita porra! Aqui ó Olha, se eu me perdoa tu me chama aí Tem que tá colar no limite Tem que tá mais fundo um pouco aqui Porra, tá dando meu cabelo, cara Caralho! Deixa ele aí então A água tá aqui ó, onde é que a água tá? Vem Não? Tá com pra ver? Não Ah, tem que ficar quentinho Tá fulgando aí Eita As pedras é. Aqui eu acho que eu consegui já. Ah, tá raso não. Chegou pra caralho. Chegou. Toca o nariz. Toca a boca seca. Pode cortar.